Olá pessoal, como estão? Estou muito contente de estar aqui, porque vamos iniciar mais uma viagem no tempo. E hoje nós vamos falar sobre a expansão dos estados nacionais. Vamos começar pensando um pouquinho sobre a nossa vida. Não é interessante? Todos os dias a gente fica preocupado com as contas, com o que pagar, como pagar, conta de luz, conta de água, alimentação, etc, etc. E, de acordo com a nossa fonte de renda, normalmente a gente está no negativo. Mas a gente pode dar um nome a isso. Balança de pagamentos. Então, a receita que entrou e a receita que saiu. As despesas. Então, nós pensamos isso em todos os dias. O que é interessante é que um tempo atrás, isso não era normal. As pessoas pensavam de outro jeito. Vamos ver um pouquinho. Mercantilismo. É assim que chamaríamos a economia há algum tempo atrás, mais ou menos uns 500, 600 anos. Os estados nacionais se centralizaram, o poder está nas mãos dos reis e eles precisam gerenciar as finanças desse estado. Como eles vão fazer isso? Então, surgiu essa coisa chamada mercantilismo, uma primeira forma de capitalismo, onde a balança de pagamentos vai ter uma importância fundamental. Vamos ver item por item. Até o mercantilismo, dinheiro não era muito problema para os reis, para os nobres. Se eles precisavam de algum, eles iam no seu vizinho, pilhavam e tomavam a riqueza do vizinho ou dos seus parentes, outros reis e assim por diante. Era assim que se fazia no feudalismo. Como é que eu vou ganhar um dinheirinho? O rei, pensando assim, pilhava alguém. Ah, mas as coisas mudaram. Tudo ficou caro. Havia inflação naquela época. Pagar tropas. Ah, as tropas eram caras. Cada soldado estava cobrando cada vez mais. Então, os reis precisavam arrumar algum jeito. Eles perceberam que os burgueses traziam dinheiro para eles. O comércio permitia mais dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a incentivar esse comércio. Vejamos. As premissas eram bem simples. A primeira delas era baseada no ouro e na prata. Devia-se ter bastante ouro e bastante prata. Uma balança de pagamentos favorável. Como que se conseguiria isso? Se não houvesse ouro e prata no próprio reino, o negócio era vender produtos ou conseguir minas de ouro e prata em outros lugares. Então, esse é o primeiro princípio. Bastante ouro, bastante prata. Como eu já disse, o segundo princípio é a balança de pagamentos favorável. Isso significa o quê? Que o reino vai ter mais receitas do que despesas. Então, ele pode gastar nas coisas que são importantes, como aumentar seu exército e conquistar reinos vizinhos. Para isso, ele vai proteger o comércio do reino. Terceiro princípio. Com isso, os comerciantes, os burgueses podem ganhar mais dinheiro e, consequentemente, trazer mais renda ao reino. Consequentemente, como quarta premissa, os reis intervinham na economia, favorecendo a riqueza dos burgueses, o comércio, favorecendo o crescimento da economia. Isso era fundamental para que tudo funcionasse. Ok. Mas se todo mundo fizesse isso, ia ficar muito estranho. Porque não daria para todo mundo ganhar dinheiro. Logo, os reis tinham de fazer isso em detrimento de seus vizinhos. E se não conseguisse, ele precisava fazer o quê? Ir além das terras dele. E ir além mar. Vejamos as grandes navegações. Áreas na Ásia, na África, na América Latina, na América, enfim, na América do Norte também, passaram a ser áreas de interesse dos reinos europeus. É onde que eles podiam fazer uma expansão territorial, já que eles não podiam mais fazer isso na própria Europa. Havia muita competição, os reis se equivaliam, os reinos se equivaliam. Não adiantava a França tentar atacar a Espanha, porque a Espanha poderia reagir. Logo, sair do continente europeu seria uma boa ideia. Começa com quem? Começa com os portugueses. Coisa interessante, um pequeno país na Península Ibérica, recentemente, naquela época, conquistado a unificação contra os mouros. Os mouros tomaram essas terras durante muitos séculos e os portugueses conseguiram expulsá-los e unificar o reino. E para onde eles vão? Eles estão exprimidos, a Espanha de um lado e o oceano do outro. A decisão é fácil, é um povo de navegantes, vamos para o mar. Em direção ao quê? A África. Então, eles começam a exploração da costa africana no século XV. Eles estavam desconfiados de que poderiam chegar às Índias contornando a África. Então, mandaram várias expedições para explorar essa costa africana. Mas o que eles queriam? Ah, lá nas Índias, eles sabiam, havia especiarias, havia seda, ouro, enfim, riquezas que a Europa não produzia. E eles queriam contornar a África para justamente cortar a rota que existia no Mediterrâneo e que era dominada pelos italianos, por Gênova e assim por diante. Então, eles desejavam contornar a África justamente para trazer essas mercadorias à Europa. Uma ideia muito interessante. Vários interesses se juntaram nesse momento. Os reis queriam mais terras, os burgueses mais comércio e a igreja mais fiéis, ela queria se expandir. Olha só que interessante. Se o rei tinha mais terras com o mais fiéis, tinha mais comércio. Ok, todos esses interesses se cruzaram. Então, começa uma grande expansão, a maior da Europa em todos os tempos. Uma grande novidade para a época. Em 1498, finalmente os portugueses chegam às Índias com a expedição de Vasco da Gama e tentam estabelecer feitorias ali. É claro que os poderosos locais não gostaram nada disso. Como assim, vem esses estrangeiros, barbudos, etc., tomar o nosso comércio e resistiram? O rei de Portugal, tentando tomar essas terras e marcar definitivamente a sua presença no território, vai enviar uma esquadra, uma poderosa esquadra para a época. Um esforço sobre-humano do reino português para tentar dominar aquelas terras. Uma esquadra de 13 navios, uma verdadeira armada, com mais de 1.500 homens, cavalos, canhões, etc., etc. É a esquadra de Pedro Álvares Cabral. As caravelas não eram grandes coisas. Como vocês podem ver, eram navios pequenos, frágeis, afundavam facilmente. Era preciso muita vontade para entrar num deles. Oh, era perigoso demais. É o caso da expedição de Vasco da Gama. A expedição de Vasco da Gama saiu com quatro navios de Portugal e 150 homens. Retorna quase dois anos depois com dois navios e 55 homens. A taxa de mortandade era enorme. Havia muitas privações, muitos problemas. A comida estragava, etc., a falta d'água. Ah, vou aproveitar a ocasião. Vamos ver esse pequeno trecho. Escutem. Atualmente, em nossas viagens cotidianas, temos alimentos e água à nossa disposição. Infelizmente, os navegantes do século XV não dispunham de água e comida com essa mesma facilidade. A base da alimentação a bordo das caravelas era um biscoito duro e salgado. Cada tripulante tinha direito a 400 gramas diárias deles. Os mantimentos sólidos eram distribuídos uma vez por mês, todos cruz. Esses alimentos tinham que ser cozidos diariamente e os pequenos fogos acesos no convés representavam um perigo permanente de incêndio na embarcação. O vinho e a água eram entregues diariamente. Cada homem a bordo tinha direito a uma canada diária, em torno de um litro e meio. A água para beber e cozinhar também era fornecida a razão de uma canada por dia. E como ela era armazenada em anéis de madeira pouco apropriados, cheirava sempre muito mal, por causa do ciclo natural das reações químicas. É, realmente não era fácil. A vida nos navios era terrível. Muitas privações, muitos problemas. E, além do mais, a maior parte dos marinheiros não ia à toa para o navio, não ia porque queria. Eram engajados à força, eram pegos, obrigados pelo governo a entrarem nos navios e partirem em expedições. A esquadra de Cabral partiu em março de 1500 de Lisboa, em direção à Índia, para conquistar os territórios e marcar definitivamente a presença dos portugueses lá. E provavelmente tinha uma ordem, essa ordem nunca apareceu, nunca esteve escrita, mas sim, ele sabia o que fazer. Havia uma ordem de ir ao oeste da costa africana, tentar ver se havia terras para além do visível, para além do mar, além da linha do horizonte. E Cabral fez isso. Ele tentou pesquisar essas áreas e achou algo. A ideia era explorar a oeste da linha das Tordesilhas, que era o Tratado de Portugal e Espanha. Vejamos aí o miniclipe. O Tratado de Tordesilhas foi a tentativa de Portugal e Espanha de dividirem o planeta em dois. De acordo com o tratado, assinado em 1494, ficou estabelecido a demarcação de um novo meridiano, localizado a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras a leste do tratado seriam de exploração e domínio de Portugal, e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. O Brasil ainda não havia sido descoberto, e Portugal não tinha ideia das terras que possuía. Hoje sabemos onde passava a linha de Tordesilhas, de Belém, Pará, à cidade de Laguna, Santa Catarina. Evidentemente, outras potências europeias questionaram o tratado e o ignoraram. Como vocês puderam ver, pelo Tratado de Tordesilhas não sobravam muitas terras para os portugueses. Depois eles foram mudando um pouco esse quadro. Afinal, não temos só aquele pedaço de terra ainda hoje. Mudou bastante. A Esquadra de Cabral chega em território hoje brasileiro em 22 de abril de 1500. Logo, eles vão fazer uma pequena exploração e vão rezar a primeira missa, fundamental. Com muita curiosidade, eles vão observando os novos territórios. Eles não conheciam as plantas, os índios, etc, etc. Logo após, eles vão partir em direção à Índia, porque o objetivo é chegar lá. Então, eles deixam dois grumetes, provavelmente dois condenados, engajados à força na esquadra, para que, posteriormente, pudessem informar a respeito daquelas terras. Obter informações e, quando chegasse uma nova expedição, eles passarem essas informações. Nunca mais se ouviu falar deles. A epopeia portuguesa em direção às Índias permitiu que eles descobrissem um mercado novo, um produto novo, o comércio de escravos. Inicia-se um dos maiores comércios infames da história humana. Os espanhóis, que haviam saído de uma guerra longa contra os mouros, também se lançam na aventura marítima e, logo, disputam espaço com os portugueses. Daí o Tratado de Tordesilhas. Então, eles vão dividir o planeta entre eles mesmos e vão explorar esse planeta. A Espanha se lança em direção à América Latina, à América do Norte, em direção ao Pacífico. Os portugueses também vão criar feitorias em todos os lugares do mundo. Nós temos ainda países que falam línguas latinas, português, espanhol, em locais tão distantes como Filipinas ou como Timor-Leste. Não é interessante? Isso é fruto dessa expansão desses países ibéricos. Para ilustrar um pouquinho, vamos ver o pequeno trecho a seguir. Prestem atenção. Por cinco anos, eu vivi e saíram fora do Porto Santo, para a Islândia, para as Canarias, para o costo de África, para a Minas. Senhor Cologne, isso é o nosso país. Portugueses captivesam exploram essas waters e têm os saíram mais frequentemente do que você. Mas sempre perto para a terra, sua graça. Em Azores, Cologne encontrou um fogo carregado com ferramentas. Ele flutuou para o marco do vento. O que é o marco do vento? Eles são, de fato, o mesmo marco. E a melhor maneira de chegar aos índios não é através dos turcos de Constantinopoli. Não é através da África, como o Senhor diz, mas é através do oeste, através do marco do oceano. É uma planta muito ambiciosa, Cologne. Eu tenho mais provas e muitos detalhes para o trabalho do voyage, Senhor Cologne. Interessante, não? Vejo todo o trabalho que eles tinham. É claro, nós estamos falando de um filme do século XX, não é um filme do século XV. Mas, enfim, mostra um pouquinho como que seria tudo isso, como que eles faziam todas as dificuldades. E as expectativas que eles tinham em relação ao novo continente, aos novos lugares que eles iam. Era muito difícil para eles. Eles não sabiam o que tinha além do mar, eles não sabiam o que tinha além do horizonte. Eles nem sabiam se a terra era redonda. A exploração foi muito difícil. As viagens do descobrimento. Realmente, era muito complicado. Vejamos. Não era fácil sair de navio. É claro que a gente conta depois isso daí. Ah, parece que a gente está falando de alguém que foi à padaria comprar pão. Ah, nada disso. Eram expedições caríssimas, complicadas. Morria-se muito, como já vimos. Os reinos precisavam de empréstimo. No caso de Portugal, eles recorriam aos banqueiros holandeses, que financiavam essas viagens. É claro, eles queriam muitos lucros com esses financiamentos. Então, eles davam dinheiro para Portugal explorar o planeta. Além de todas essas dificuldades, existia uma outra coisinha que pouca gente presta atenção. O que eles pensavam acerca do desconhecido? Eles não sabiam o que existiam. Escutavam histórias, monstros, sereias. O mar que fervia no Equador, eles achavam que fervia o mar lá. Que a terra era chata, que acabaria em precipício. Eles não tinham certeza aonde que eles chegariam. Em que terras eles aportariam. Não havia certeza nenhuma. Muito medo, muito temor. Viajar não era fácil naquela época. Vamos ilustrar toda essa história com um trecho a seguir. Vejam. Águas fervilhantes, ares envenenados, animais fantásticos e canibais monstruosos espreitavam a imaginação dos que desciam o Atlântico em direção ao sul. Quando o navegador da Ordem de Cristo, Gil Eanes, passou o Cabo Bojador, um pouco ao sul das Ilhas Canárias, em 1434, mais do que realizar um avanço náutico, estava desmontando uma mitologia milenar. Acreditava-se que depois do Cabo, localizado no que hoje o Saara Ocidental, começava o Mar Tenebroso. Onde a água fumegaria sob o sol, imensas serpentes comeriam os desgraçados que caíssem no oceano, o ar seria envenenado, os brancos virariam pretos, havia cobras com rostos humanos, gigantes dragões e canibais com a cabeça embutida no ventre. O estrondo das ondas nos penhascos do litoral, que podia ser ouvido a quilômetros de distância, as correntes fortíssimas e a névoa da areia reforçavam o pânico dos pilotos. Quando finalmente reuniu coragem e viu que do outro lado não havia nada de especial, e Anis abriu caminho para o sul. Como vocês puderam ver, não era fácil, as condições eram terríveis, fora o que eles não conheciam, o temor era muito grande. Podemos completar com o filme do Ridley Scott, 1492, A Conquista do Paraíso. Vejam esse pequeno trecho. Nós estamos mais perto de 750 leis. Seis anos atrás, sim. Você deve ser louco! Keep your boys down, Vincent! Nós estamos na frente de uma mutação, Cologne! Você acha que não sei isso? Nós estamos perdidos! A luta está lá, eu conheço isso. Não, você não conhece nada. Listen, Cologne, esses são meus filhos, certo? Eu estou te dizendo que nós estamos voltando! E então o que? A parte da água é perdida! A ruta é quase putrid! Eu não tenho isso! Você, 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 você... Pinson, Pinson, Pinson! Tudo que podemos fazer... É ir para frente. O que está lá está lá. O que está lá está fechado. Você diz isso, você diz isso para eles. O que está lá está lá. Do que é e? 's desculperado. O que está lá está lá está lá. Deus nos abençoe. O poder está abandonado. O poder está morto. São os signos. Juanito tem a voz de um anel. O que vem de sua mão é deslizado, então o que vem de sua mão é deslizado. Como vocês puderam ver nesse pequeno trecho, os marinheiros na época, as pessoas na época que estavam no navio não tinham muita certeza das coisas, não sabiam, associavam fatos naturais com vontade divina, rezavam muito, enfim. Não tinham certeza de nada. Temerosos, abatidos, os marinheiros tinham medo de tudo e pediam constantemente proteção dos céus. Rezavam, rezavam muito. Quando chegavam a algum lugar, já organizavam uma missa em ação de graças, por terem atingido terra firme, davam nome de santos ou de eventos bíblicos aos lugares. Como foi o caso, quando avistaram terra no Brasil, já chamaram de Monte Pascual, que estava na época da Páscoa. Era assim que eles lidavam com esse desconhecido, chamando muito a religião. As grandes navegações permitiram um pequeno acontecimento, grandioso. O eu e o outro. Ou seja, os europeus, ao chegarem em novas terras, descobriram os nativos. Até então, eles não sabiam com certeza o que eram. Então, eles tratavam com o imaginário. Cíclopes, homens sem cabeça, centauros, e assim por diante. E quando eles chegaram nessas terras, viram seres humanos parecidos com eles. Isso os obrigou a repensar a sua própria humanidade. Católicos fervorosos não compreendiam muito bem o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. Ora, a versão bíblica era simples. Deus criou todos os homens. O que é aquela gente? O que está fazendo fora do continente europeu? Fora da região que eles conheciam ali, norte da África, Ásia Menor? Quem eram? Logo surgiram duas explicações. A primeira era relativamente fácil. Ora, aqueles seres que estavam ali, não eram humanos. Logo, destituídos de alma. A segunda, um pouquinho mais diferente. Se todos os seres humanos foram criados por Deus, logo, aquelas pessoas também eram descendentes de Abraão. Portanto, provavelmente, uma tribo perdida de Israel. Explicação interessante. e que conseguiu atravessar o oceano de alguma maneira. Hum, para nós parece uma discussão tola. Se tem alma, se não tem alma. Mas era de fundamental importância. Essa discussão ganhou conotações enormes. Vamos observar essa pequena gravura de Américo Vespúcio chegando na América. Prestem atenção. Américo Vespúcio, o descobridor, vem do mar. De pé, vestido, encouraçado, cruzado, trazendo as armas europeias do sentido e tendo por detrás dele os navios que trarão para o ocidente os tesouros de um paraíso. Diante dele, a América Índia, mulher estendida, nua, presença não nomeada da diferença, corpo que desperta em um espaço de vegetações e animais exóticos. Cena inaugural. Após um momento de espanto neste limiar, marcado por uma colunata de árvores, o conquistador irá escrever o corpo do outro e nele traçar a sua própria história. Fará dele o corpo historiado, o brasão, de seus trabalhos e de seus fantasmas. Isto será a América Latina. Esta imagem erótica e guerreira tem valor quase mítico. Ela representa o início de um funcionamento novo da escrita ocidental. Certamente, a encenação de Jan van der Streit esboça a surpresa diante desta terra, que Américo Vespúcio foi o primeiro a perceber claramente como uma nova terra, ainda inexistente nos mapas. Corpo desconhecido, destinado a trazer o nome de seu inventor, Américo. Mas o que assim se disfarça é uma colonização do corpo pelo discurso do poder. É a escrita conquistadora. Utilizará o novo mundo como uma página em branco, selvagem, para nela escrever o querer ocidental. Transforma o espaço do outro em um campo de expansão para um sistema de produção. A partir de um corte entre um sujeito e um objeto de operação, entre um querer escrever e um corpo escrito, ou a escrever, fabrica a história ocidental. Desculpem essa longa citação, mas merecemos. Esse texto fantástico de Michel Dissertot resume em algumas linhas o que foi o encontro do europeu com a América. O europeu, o corpo do devir, a América, o corpo onde será inscrito o devir. O europeu fecunda a América. Logo, ela vai ganhar existência. Ela está nua, não tem nada, não tem roupas, não tem material nenhum, não tem conhecimento. Américo Vespúcio tem tudo. Logo, isso será inscrito nessa América. Mas, o que os índios pensavam a respeito do europeu? O que eles achavam disso? O problema, o europeu não existia para eles. Eles não conseguiam dar conta dessa figura. Ele não existia no universo mental deles. Eles tiveram de trabalhar muito com isso daí. Porque era inaudito. Não estava em lugar nenhum. Não estava escrito. Já no caso dos europeus, funcionou o contrário. Os europeus imaginavam um fantástico, imaginavam um outro. Imaginavam encontrar os antípodas, que eram os indígenas para eles. Então, eles rapidamente colocaram no seu universo mental os indígenas. Voltemos à discussão da época. Se eles eram homens, logo, tinham alma. Portanto, eram descendentes de Abrão e podiam ser explorados. Se não fossem gente, se não tivessem alma, podiam ser explorados. Interessante, não? A primeira ideia vingou. Os europeus decidiram que os índios tinham alma. Portanto, não podiam ser escravizados. Eram filhos de Deus. Na realidade, o que valeu mesmo foi uma semiescravidão no caso da América Espanhola e uma escravidão no caso da América Portuguesa. Eles exploravam esses índios, escravizavam esses índios para fazer o empreendimento colonial. Conhecer as novas terras, explorar essas terras, explorar as riquezas que tinham. A população indígena da América foi dizimada. O que aconteceu? A exploração intensa, etc., as guerras, mas também as doenças. Uma simples gripe matava milhares de indígenas. Eles não tinham resistência às doenças dos europeus. Os europeus não tinham resistência às doenças dos índios. Mas se adaptaram melhor. Os índios não. Sofriam. Varíola era terrível. Então, eles morriam aos montões. Chegou-se a calcular a população na América, antes do descobrimento, em 60 milhões de indígenas. Hoje, nós podemos ver o que restou. Após 500 anos de história, mais de 500 anos, nós podemos ver que ainda restam marcas profundas na nossa América Latina dessa exploração colonial. As populações indígenas ainda são desprezadas, ainda são marginalizadas. E o modelo ainda é um modelo exportador de matéria-prima. Muitos países cedem matéria-prima para os países industrializados, despendendo suas riquezas, vendendo barato sua riqueza. Isso ainda acontece. Com a exploração colonial. Durante muito tempo, as elites latino-americanas, especificamente, mantiveram esse passado, essa herança da colônia, das metrópoles de Portugal e de Espanha, desse sistema de exploração. As próprias elites exploraram o seu próprio povo, como ainda muito acontece na América Latina. E lhes era interessante manter essas condições, porque trazia prestígio, trazia riqueza e trazia poder. Então, pouco se alterou no quadro da América Latina ao longo desse tempo todo. Nós devemos refletir sobre isso. A exploração colonial na Ásia e na África não pode ser completa 500 anos atrás. Os europeus não conseguiram penetrar a fundo nos continentes. Ao contrário daqui, os espanhóis penetraram bastante, os portugueses um pouco, não muito, mas eles conseguiram um domínio total do território e aí estabeleceram a sua forma de exploração. De modo muito interessante, os europeus transplantaram suas instituições para a América, criaram formas de governo, de administração e assim por diante, como eles tinham na Europa. É o caso, por exemplo, das capitanias hereditárias. Vamos ver essa pequena questão. Sem condições de explorar as novas terras, o rei português doou terras para nobres, pequenos nobres, que estavam sem terra em Portugal. Dividindo os novos territórios em 15 capitanias hereditárias. Era uma forma de transplantar uma instituição de Portugal, a vassalagem para as novas terras. O que é a vassalagem exatamente? Um senhor doava terras a uma pessoa que se tornava vassalo desse senhor, devendo obrigações em relação a esse senhor. E, em contrapartida, esse senhor também devia algumas obrigações. Ora, é bem isso que vai acontecer. As novas terras recebem as instituições da velha Europa. Doando as terras para os pequenos nobres, o rei pretendia ocupar esse novo território. Os nobres, por sua vez, tinham poderes quase absolutos nessas terras. Eles podiam fazer leis, eles podiam aplicar a justiça, nomear juízes, criar municípios, enfim, fazer tudo o que o Estado devia fazer. Coisa interessante, a vassalagem transportada para cá significava o quê? Não simplesmente a reprodução de algo antigo, mas a reprodução de algo antigo em um lugar novo. Logo, essa instituição se modificou também. Vamos aproveitar e fazer uma parada obrigatória. Assistam! Nossa parada obrigatória de hoje é em Fernando de Noronha, onde o sistema de capitanias foi inicialmente implantado no Brasil através da doação da Ilha de São João, em 1504, ao donatário Fernão de Loronha, constituindo a capitania de São João. Ao longo do tempo, o nome do arquipélago foi se transformando, até chegar ao que é hoje, Fernando de Noronha. A transformação da ilha em capitania hereditária não surtiu efeito na prática, uma vez que não há notícia de que houve colonização na época. O lugar acabou sendo habitado por prisioneiros de Pernambuco e de outras regiões do país que construíram suas moradias e meios de sobrevivência. Atualmente, o arquipélago é conhecido como área de preservação ecológica, por isso, foi criado o Parque Nacional Marinho, administrado pelo Ibama. Algumas áreas do mar de fora, principalmente, são interditadas ao acesso público. A intenção era transformar o arquipélago no local de produção de cana. Como era mais perto de Portugal, seria muito interessante, mas a ideia não vingou. Para finalizar, nós vamos refletir um pouco. Essa forma de ocupação dos territórios, toda essa exploração colonial, deixou marcas profundas na nossa sociedade e que hoje ainda temos de lidar com isso. Temos de refletir sobre a nossa sociedade e tentar superar essas dificuldades. Talvez estejamos no caminho. Vamos em frente. Para completar os estudos de hoje, darei algumas sugestões. A primeira é o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Ele é muito bom para a gente conhecer um pouquinho as condições de vida no navio e as condições de exploração das novas terras, bem lá no início. A outra sugestão é o livro de Todorov, Zvetan Todorov. É um nome um pouquinho complicado, mas o livro é fantástico. A Conquista da América. Ele mostra um pouco qual foi a relação entre europeus e indígenas naquele momento. E, por fim, nós temos o livro de Eduardo Bueno, As Viagens do Descobrimento. Muito bom, vale a pena ler. Aproveitem. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto